Oito reforços que cheguem pra ser titulares. Nicola vaza planos no Corinthians e pacotão de contratações para 2024 no Timão. O jornalista Jorge Nicola entrevistou um candidato à presidência do Timão e expôs o planejamento para 2024, e olha só o que foi revelado. Se você é torcedor fiel mesmo e é novo por aqui e não quer perder nenhuma notícia que chegar no Corinthians, se inscreve no canal agora mesmo, porque estou acompanhando tudo o que acontece em primeira mão para você no Timão. Na noite deste domingo, às 18h30, dentro de casa, o Corinthians volta a campo pela Série A do Brasileirão, no duelo contra o América Mineiro, pela 28ª rodada da Liga Nacional. No momento, o alvinegro é o 13º colocado do torneio, com 32 pontos conquistados em 27 jogos disputados. As eleições presidenciais vão ditar o ritmo do Corinthians para a próxima temporada. De um lado temos André Negão e do outro lado temos Augusto Melo. O vencedor irá assumir o Timão no lugar de Duílio Monteiro Alves. A fiel está de olho para saber como ficará o planejamento do clube para a próxima temporada. Em entrevista exclusiva para o jornalista Jorge Nicola, o candidato à presidência do Corinthians, Augusto de Melo, fez uma revelação empolgante sobre a próxima janela de transferências do alvinegro do Parque São Jorge. Ele expôs que se for eleito quer contratar oito reforços de peso para serem titulares da equipe para 2024. A eleição está marcada para 25 de novembro, e segundo informações de Nicola, tem muita gente no Corinthians afirmando que Augusto Melo vencerá a eleição e acabará com um longo período de mandato ou de gestão da renovação e transparência. O Augusto vai concorrer contra o André Negão, e nessa sexta-feira, deu uma entrevista exclusiva ao canal do Nicola. Nicola informa. Queria destacar o principal ponto. Augusto afirmou que vai fazer uma reformulação geral no elenco, isso já é sabido. Mas contou que pretende contratar até oito reforços para a temporada de 2024. Com o detalhe que esses oito reforços cheguem para serem titulares, completou Nicola, expondo o pacotão de reforços para 2024. Agora me conta aí, o que você acha de Augusto Melo como presidente do Timão? Deixe seu comentário, sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais novidades e informações. Eu vou ficando por aqui. Obrigado e te espero no próximo vídeo.